Por mais que sejam feitas denúncias, a situação se repete. O desmatamento na Amazônia cresceu 72% em janeiro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em três meses, foram destruídos mais de 200 quilômetros quadrados de floresta. Dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelam que entre novembro de 2014 e janeiro de 2015, o desmatamento alcançou 219 quilômetros quadrados de floresta devastada. Outro levantamento, feito pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, indica que a destruição foi muito maior, mais de 1.100 quilômetros quadrados no trimestre, o que significa um aumento de 326% em relação ao mesmo período do ano passado. Os estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia são os campeões na destruição da floresta. Caiu a ficha. Diante da repercussão negativa entre a opinião pública, a Câmara dos Deputados deve suspender a medida que autorizava a concessão de passagens aéreas gratuitas para cônjuges dos parlamentares. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, do PMDB. A concessão de passagens gratuitas às mulheres e maridos dos ocupantes de cargos na Câmara foi aprovada na semana passada, junto com um aumento nos benefícios como auxílio-moradia, verba de gabinete e outros. A repercussão negativa foi tão forte que até o Ministério Público Federal enviou ofício à Câmara questionando a medida. O que eu posso afirmar é que haverá um recuo. Agora, qual o tipo de recuo que nós vamos fazer, deixa que a mesa decida em conjunto. Boa notícia, né, para quem acha que a política está perdida e que não adianta fiscalizar o trabalho dessa gente. Vale a pena. Eles voltam atrás. Eduardo Cunha também promete rever o plano para construir um anexo no prédio da Câmara a um custo de um bilhão de reais. Você lembra, né? A gente noticiou aqui. Pelo menos o shopping center, que seria incluído no projeto, deverá ser cortado. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrega hoje ao STF a lista dos políticos acusados de envolvimento no escândalo de propinas na Petrobras. Mas ele vai deixar para o STF a decisão de divulgar ou não os nomes. Rodrigo Janot recebeu uma faixa em que manifestantes diziam depositar nele a esperança do Brasil, referindo-se aos envolvidos em atos de corrupção. E ele garantiu aos manifestantes que quem tiver que pagar, vai pagar. Vamos trabalhar com tranquilidade, com equilíbrio. E quem tiver que pagar, vai pagar. Nós vamos apurar. Isso é um processo longo. Está começando agora. A investigação começa. E nós vamos até o final dessa investigação. No STF, a lista dos políticos que participaram dos desvios será entregue ao ministro Teori Zavascki, a quem caberá decidir sobre a divulgação e também sobre uma eventual quebra do sigilo bancário. Em Curitiba, o juiz encarregado do caso, Sérgio Moro, declarou que é preciso rastrear o dinheiro utilizado no pagamento das propinas para chegar aos responsáveis. Ele disse que só assim será possível descobrir quem se beneficiou do esquema. A Polícia Federal apreendeu 6 milhões de cigarros falsificados num caminhão que ia de Foz do Iguaçu para São Paulo. A carga, avaliada em meio milhão de reais, foi encontrada depois que o motorista parado numa blitz demonstrou nervosismo. É, aí os policiais desconfiaram e ao revisitar o veículo encontraram os mais de 300 mil maços que seriam distribuídos na capital paulista. O motorista do caminhão foi preso e acusado de crime de contrabando. Veja aí outras notícias nacionais. A Polícia Civil de Natal divulga imagens de suspeito que sequestra idosas na capital do Rio Grande do Norte. Ele aparece ao lado de uma mulher de 78 anos que foi obrigada a sacar 500 reais. Depois, ela também teve que contratar um empréstimo de 12 mil reais. A vítima, cujo nome não foi divulgado, prestou queixo e disse ter sido ameaçada com um revólver momentos antes de entrar na agência. Professores do Paraná seguem de braços cruzados, apesar de eliminar da justiça, que determina a retomada de 30% das aulas. Nesta quarta-feira, em Assembleia, eles devem decidir se aceitam ou não a proposta do governo de pagar salários atrasados, nomear concursados e retirar o projeto que modifica as regras de aposentadorias dos servidores estaduais. A greve dura três semanas. Um milhão de alunos ainda não começaram o ano letivo no Estado. A greve da Polícia Civil no Tocantins chega ao sexto dia. O Ministério Público entrou na Justiça para declarar ilegal a paralisação. Serviços estão interrompidos, inclusive as visitas nos presídios. Em três dias, três ônibus foram queimados. Para a polícia, a ação dos bandidos é uma represália pela restrição de direitos causada pela greve, que também atinge os presídios. A categoria quer o pagamento da equiparação salarial, aprovada em 2007. As novas regras para pedir o seguro-desemprego começaram a valer essa semana. Agora, quem solicita o benefício precisa aprovar um ano e meio de registro em carteira. A fila é a mesma, mas as regras do seguro-desemprego mudaram. E por pouco, Daniel não ficou sem o benefício. Ele foi demitido após trabalhar 20 meses como auxiliar administrativo. Não é meu objetivo receber o seguro-desemprego. Estou recebendo porque é lei, mas o meu objetivo é um novo emprego. A partir de agora, só terá direito ao seguro quem trabalhar pelo menos 18 meses com carteira assinada nos dois anos anteriores ao pedido. Antes, o prazo era de seis meses. O tempo mínimo de trabalho para fazer o pedido pela segunda vez subiu para 12 meses. A partir da terceira solicitação, o trabalhador deverá ter ao menos seis meses de registro. A pensão por morte também mudou. O valor pago deixa de ser integral e passa a ser de 50% do benefício recebido pelo cônjuge, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. E a pensão não será mais vitalícia para quem tem menos de 44 anos de idade. Quando o sistema foi criado, os homens saíam para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando da família. Por isso que ela era uma renda vitalícia. Hoje não, tanto o homem quanto a mulher trabalham fora. Desde o mês passado, só tem direito à pensão por morte quem comprovar ao menos dois anos de casamento ou união estável. Antes, não havia um prazo mínimo. Quem já recebe os benefícios não vai ser afetado. As medidas fazem parte do pacote de ajuste das contas públicas e, segundo o governo, devem gerar uma economia de 18 bilhões de reais em apenas um ano. Previstas em duas medidas provisórias anunciadas em dezembro, as novas regras devem enfrentar resistência no Congresso Nacional, onde precisam ser aprovadas. A gente volta a falar sobre pirataria e contrabando, já que hoje é o dia nacional de combate a esses crimes que causam bilhões de reais em prejuízos ao país. De acordo com a Interpol, a pirataria movimenta por ano 522 bilhões de dólares no mundo, mais que o tráfico de drogas. No Brasil, a Receita Federal calcula em 100 bilhões de reais as perdas anuais com falsificação e contrabando de produtos industrializados. Prática criminosa que também impede a criação de 2 milhões de empregos formais no país. No Brasil, não são os CDs e DVDs os maiores alvos da pirataria. Na mira dos falsificadores estão principalmente produtos que podem colocar em risco a segurança e a saúde do consumidor. Cigarros, autopeças, combustíveis, artigos de luxo, confecções, produtos de higiene e limpeza, CDs e DVDs e até medicamentos estão entre os artigos mais falsificados. Na caixa do xarope para problemas respiratórios, a impressão no fundo da embalagem está invertida no produto pirata. Missão básica de todos nós entendermos que a pirataria faz mal para a nossa saúde. Ela afeta o nosso país e ela afeta a nossa economia. No sabão em pó falsificado no Paraguai, uma das palavras está escrita em espanhol. No rolamento utilizado em veículos, a impressão do nome do fabricante é diferente, mas o perigo está sempre na matéria-prima utilizada. O falsificado é mais barato, feito de aço carbono, que é uma liga que não aguenta a trepidação, nem troca de calor. Ele pode estourar conforme você estiver rodando com o seu carro e você sofreu um acidente. Quando eles compram um produto falsificado, além de eles estarem financiando uma cadeia criminosa, eles podem estar causando um prejuízo à sua saúde e à sua segurança. No Brasil, existem leis para garantir o direito intelectual, ou seja, de quem teve a ideia de desenvolver um produto, serviço e fazer arte, como composições musicais. Mas isso não impede a ação dos falsificadores. O volume de apreensões no país cresce 130% ao ano e acompanha o aumento da produção. Pirataria é sinônimo de corrupção. Se nós queremos um país melhor, menos corrupto, então que nós pirateemos e compremos menos itens piratas. A seguir, a Operação Lava Jato chega ao esporte. Pode prejudicar a conclusão das obras para a Olimpíada do Rio de Janeiro. E mais. Enquanto isso, a preparação de Fabiana Mira para os Jogos Olímpicos. Olimpíada do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos.